Prometo, isso não seria legal, saiu e limpa os olhos, se eu pudesse passar o dia todo aqui eu faria, todos os dias, logo hoje eu tinha que ter compromisso, talvez devia se cancelar, por favor não, se você fizesse isso não te perdoaria, quase na hora da Natsuki chegar, não quer vir junto, seria divertido, não né, não sei se seria muito bom pra mim, você entende né, tá bom, foi o que eu planejei, digo adeus, Saúde tá certo, não devo me preocupar muito e iremos onde vestir amanhã, tenho que focar no que tá à minha frente, vamos fazer cupcake, olha aí, não sei o que eu tava esperando, a Natsuki com uma roupa diferente do uniforme mexeu comigo, com roupas tão fofas faz o uniforme parecer totalmente inadequado em comparação, vai ser uma tarde longa, então não age de forma estranha, só porque não tá acostumado a me ver fora da escola, ela tá com uma sacolona, Paraguai, cheio de coisa pra fazer os cupcakes, não vai se oferecer pra levar a sacola, onde tá a sua hospitalidade, desde quando eu preciso ser cavaleiro, o moleque não manja nada mesmo hein, tô impressionado, sempre que subestime, apesar de ser ser nanica, você é forte, você é idiota, seu tamanho não tem nada a ver com isso, se eu odeio tanto assim ser pequena, não é como se eu odiasse, gosto de provar que as pessoas estão erradas quando pensam que eu sou menos capaz só por causa do meu tamanho, é bem quase dinâmico, vamos começar logo ou não, tem muita coisa que eu tenho que ensinar, você é mais divertida quando só diz o que pensa, tá me tratando como uma criança, você tá tentando ser um pouco mais legal com você, só porque eu não tenho corpo maduro e sexy igual da Yuri, não significa que você deve me tratar como... é rolar uma invejinha né, rola aquela invejinha, confia em mim, nojento, vamos começar logo, você fica todo de mau humor quando a garota te chama de nojento, finalmente encontrei sua fraqueza né, por favor me poupe, se Natzki decidiu usar mais insultos, sem chance de eu não revidar, então beleza, vamos começar com os cupcakes, colheres, tijelas sujas, farinha, líquido derramado, sacos plásticos, batedeira não é grande o suficiente, fazer toda a massa, então tem que bater várias vezes, Natzki tá cuidando todos os meus movimentos, tá a supervisão né, onde você colocou corante, a massa vai no forno em breve, ainda tá na sacola, colori a massa ué, fazer cada bandeja de uma cor diferente, meus sabores são iguais, todos poderão pegar seus favoritos, ah, boa ideia, vamos fazer isso com glacê, perguntando pra mim, eu não sei como faz isso, não tá pondo seu coração, pode ao menos tentar se divertir, eu tô me divertindo, enquanto isso eu vou separar a massa e colocar algumas gotas de corante, isso parece bem legal, viu, não é como se confeitar fosse apenas seguir instruções, a apresentação é onde você deve ser criativo e se divertir, milhões de vezes mais é recompensador, se só de olhar pra eles faz os olhos das pessoas se iluminarem, como aqueles que você fez no primeiro dia né, me lembro da Natzki orgulhosamente mostrando seus cupcakes, mas imagina se também posso deixar Natzki orgulhosa desse jeito, tá beleza, vamos usar o corante, vamos usar a batedeira elétrica, tive que ficar com um batedor de claras e uma enorme tigela pro glacê, o glacê tá mole, tá tentando pelo menos, vai demorar um pouquinho ainda, vai acabar ficando aqui a noite toda, você precisa bater com força, paga um segundo, sua consistência do glacê já havia melhorado, relutantemente com mais, ei, não quero o seu dedo nojento no meu glacê, tá esquecendo quem fez todo o trabalho, não faço de bater com força também, quero ver você tentar, empurro com mais força o bastante pra meu dedo alcançar o glacê, pego um pouco em meu dedo e uso quando Natzki me puxa com toda sua força, nojento, você derrubou meu rosto, de quem é a culpa, tem uma enorme bola de glacê na bochecha de Natzki, ela tenta alcançar com a língua, mas tá muito longe, quer saber, toma isso, em vez disso ela limpa com o dedo e leva em direção ao meu rosto, vai sonhando, eu agarro o pulso dela com a minha mão antes que ela alcance meu rosto, Natzki tenta usar a outra mão pra revidar, mas eu agarro também, é Manolo, é assim, é assim que acaba ficando as coisas, né meu, sinto muito por chamar você de nojento, você sabe que eu não quis dizer isso, divertido ver você como você reage, às vezes comigo o tempo todo, dizendo coisas bobas pra ver como eu reajo, não deveria provocar garotas desse jeito, provavelmente não deveria fazer isso também, pega o dedo do Natzki e coloca em minha boca, lambendo o glacê, você acabou mesmo de, Natzki tá tão surpresa que nem sabe como ficar irritado, o rosto dela tá completamente vermelho, você não deveria fazer esse tipo de coisa com garotas, a menos que goste mesmo delas, você sabe disso, né, que tipo de pergunta é essa, como o clima mudou tão rápido, por que eu tô começando a me sentir tonto, porque você é tonto, velho, o alarme de incêndio começa a apitar, Natzki corre pro fogão, algo tá queimando, eu achei que você não tinha colocado os cupcakes, não me admira, você deixou uma bandeja suja aqui, idiota, como pode cometer um erro desses, devia ter checado antes de desligar do forno, acha que eu sou o fogáça, mano, tá achando que eu sou a Paola Carrossela, ou o Jacã, sou não, mano, ela coloca em cima do fogão, o alarme de incêndio para, ó, beleza, o momento já havia sido perdido, não rolou, não foi hoje, né, não foi hoje, tá com um cheiro tão bom, os cupcakes estão prontos pra ser tirados do forno, olha quão fofo eles ficaram, quão fofo, ela é orgulhosamente, umas cupcakes, diferentes cores em cada uma das bandejas, vão ficar ainda as melhores quando adicionarmos glacê, como se você precisasse me dizer isso, coloca o glacê nesses sacos, Natzki me entrega alguns sacos plásticos, esses bicos pra deixar eles macios, até fazer flores, não iremos usá-los dessa vez, pra que serve, pega um dos bicos, tem uma ponta bem menor que os outros, se é bem fino, você pode usar pra criar listras ou outros padrões, também pode usar pra escrever coisas no bolo, feliz aniversário ou assim, se não dá ideia, é um evento de literatura, deixar com calidade, eu tô escrevendo uma palavra diferente, cada um dos cupcakes, seria divertido ver as pessoas escolherem seus cupcakes, baseados em palavras que gostam, tá esperando você dizer algo estúpido, mas isso foi uma boa ideia, uma ideia bem fofa, talvez eu esteja pegando isso de você, o que você quer dizer com isso, eu não sou fofa, eu acho que você é fofa, não pode se vestir assim, e não esperar que eu te ache fofa, pois é, a voz Natzki ficou mais fraca, mesmo pra você, tá me chamando de fofo, velho, não sou fofo não, eu sou Kratos, velho, sou fofo, você chama o Kratos de fofo? Então não vai me chamar também, quando finalmente terminamos, Natzki coloca todos lado a lado, para eliminar o seu trabalho, olha como ficar bonitos, Bito, não vejo nenhum problema nisso, Sayori é exatamente o oposto, tanto faz, esperar que tivesse um tempo ali no mangá, mas tem que ir pra casa jantar, mas já é uma pena, sua culpa por trabalhar tão devagar, não é como se você sempre tivesse uma chance dessas, cara, como sempre Natzki coloca a culpa em mim, você pode levar os cupcakes amanhã, se você e a Sayori carregarem um pouco cada uma, provavelmente conseguirá levar tudo em uma única viagem, beleza, ela que me escutasse da mesma forma que te escuta, eu penso de novo na conversa que vi com Sayori, me sinto tão impotente, Sayori sempre me escuta, mas dessa vez parecia que ela não conseguiu ouvir nada, bom trabalho hoje, você também, a gente acompanha até a porta, mais que isso, ao menos eu aproveitei a oportunidade de me aproximar dela como eu queria, já estou indo então, obrigado por toda a ajuda, te vejo amanhã, peraí, eu disse antes sobre nem sempre ter uma chance dessa, não precisa ser assim, eu me diverti hoje, mostrou como confeitar pode ser divertido, dito o que você queria, fora isso, pode aparecer sempre o que quiser, se possível, eu gostaria de ter mais ou menos assim, quiser ler mangá ou sair por algum lugar, está falando sério? Sim, quero passar mais tempo com você, achei que você só queria se livrar logo de mim, sinto muito que eu tenho que partir tão cedo, eu realmente não queria, ficaria mais tempo que se pudesse, sinto da mesma forma que você, pelo sentimento antes que me olha, ih mano, aí embaçou hein, e agora moleque, sinto seus desventilmente agarrados, ao lado da minha camisa, como se estivesse me segurando, suas bochechas rosadas e olhos combinando, tampam minha visão, lá tem os olhos rosa né, surreal o bagulho mano, o que está acontecendo, minha cabeça fica tonta, enquanto sinto as respirações fracas dela contra mim, tenho sentido isso já faz um tempo, ih mano, Sayori, ixi mano, pegou no flagra hein, só passei para dizer oi, deveria ter vindo um pouco mais cedo, já estou de partida, sério é uma pena, eu ainda vou ver você amanhã no festival, então está tudo bem, só não como nenhum cupcake antes disso, estou no caso até mais, vazou, deu um vazare, achei que você não queria vir hoje, tentei ficar no meu quarto, mas minha imaginação estava sendo cruel comigo, tive que vir até aqui e vir para mim mesma, e o que você está falando, como você está se divertindo com a Natsuki, com o próximo que você ficou dela, isso me deixa muito feliz, estou sabendo o que deixa feliz viu, você tenha feito amigas tão boas, isso é tudo que importa para mim, é tudo que importa para mim, por que eu estou me sentindo assim, eu deveria estar feliz por você, por que parece que meu coração, está sendo cortado ao meio, dói tanto, tudo dói tanto, fala isso não mina, fala isso não, Mônica, Mônica estava certa sobre o que, não vou deixar isso continuar, ela não trocaria por mim, mesmo que você leve a vida toda, estaria ao seu lado, até que você não sinta mais dor, estou assustada, estou mesmo assustada, do que você tem medo, talvez você goste, talvez goste mais de você, do que você de mim, que fraco comecei a gostar muito de você, fiz isso comigo mesma, gosto tanto de você, quero morrer, fala isso não menina, não quero que você se machuque mais, deslize minha mão para o braço sair, e aperte sua mão, lembra como eu disse que sempre, sei o que é melhor para você, você não acredita em mim, mesmo que você não entenda, todos os seus próprios sentimentos, eu sei que você mais precisa, e aí, eu te amo, ou você sempre será minha amiga mais querida, eu fui nesse caminho aqui, no outro gameplay, então eu vou falar, eu te amo, aeróbio, são meus verdadeiros sentimentos, não é como você gostaria de mim, mais do que eu de você, eu devia ter percebido isso antes, eu devia ter percebido isso antes, eu devia perceber que você é realmente, o pessoal mais importante para mim, por isso que eu iria aceitar, qual que é um dos seus fardos, desde que continuemos assim, todos os dias, com você ao meu lado, sei que ambos seremos felizes, essa cena não apareceria, se eu dissesse, que ela, é a minha melhor amiga, está mesmo tudo bem, que nunca mais terá que me soltar novamente, eu te amo, porque ele está com você para sempre, eu também, pode ser enfraquecer um pouco, que é isso, eu devia estar feliz agora, sempre achei que esse seria o momento mais feliz da minha vida, porque mesmo agora, as nuvens de chuva não somem, elas não estão desaparecendo, está tudo bem, pode demorar um pouco para as coisas melhorarem, mas não importa quanto demora, estarei lá a cada passo do caminho, tudo que importa agora, beleza, então confia em mim, acho que isso faz o festival de amanhã, nos primeiros encontros né, não quero pensar nessas coisas, quero que tudo seja o mesmo que sempre foi, mesmo que seja um casal, não sei se poderia lidar com mais coisas agora, é realmente novo e assustador para mim, iremos no ritmo de te agradar mais, mesmo que eu fique muito triste, isso é a melhor coisa para mim, certo? realmente não entendo o que Sayori quis dizer, está dizendo que está se deixando triste? sei lá, não entendo, parecia um monte de espinhos quando você disse que me amava, mas é por isso que quero confiar em você, você sabe que é melhor para mim, essa é a minha promessa, nunca me senti tão incerto, sei que a ama e ela me ama, tá bom, embora eu posso confortá-la, continue imaginando se deveria estar fazendo algo mais, ou algo diferente, Sayori é a pessoa mais importante para mim, farei o que for preciso para ter um futuro feliz com ela, já dá para sentir um cheirinho de coisa errada, dá para sentir já, consegui carregar todos os cupcakes sozinho, empilhando as bandejas, vamos lá, vamos para, você foi primeiro a chegar, obrigado por chegar cedo, achei que ao menos a Yuri já estaria, então isso é o que ela preparou, contendo todos os poemas que iremos representar, estou surpresa que você não trouxe a Yuri junto, ela acabou dormindo demais de novo, aquela idiota, era de se esperar que um dia tão importante, você comece a esforçar um pouco mais, talvez eu deveria ter ido acordar, afinal de contas, você deveria assumir um pouco de responsabilidade, depois deixou ela com um nó na garganta, você sabe sobre isso? claro que sei, afinal de contas eu sou a presidente do clube, eu gaguejo envergonhado, saiu e contou para ela tão rápido, que agora somos um casal, não planejava revelar para ninguém, você não sabe toda a história então, não se preocupe, provavelmente sei mais do que você imagina, o Mônica está sendo tão amigável como sempre, mas por algum motivo senti um calafrio na espinha, depois de ouvir isso, ficaram bem legais, pego um dos planfletes e coloco as canadinhas, ficaram bons mesmo, com certeza vai ajudar as pessoas a levar o clube mais a sério, também acho, folhei as páginas, que é isso, poema de Sayori, diferente do poema que ela praticou, nunca li esse, sai da minha cabeça, 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 antes que eu faça o que sei que é melhor para você, sai da minha cabeça, antes que eu dê ouvidos a tudo que ela me disse, sai da minha cabeça, antes que eu te mostre o quanto te amo, não sai da minha cabeça, antes que eu termine de escrever esse poema, mas um poema nunca acaba de verdade, ele só para de se mover, o que é isso, lendo o poema sinto um nó no estômago, o poema parece completamente diferente do que Sayori escreveu, acima de tudo, mudei de ideia, vou buscar Sayori, Sayori, Sayori é o do cavalo do zodíaco, não se preocupe muito, não se preocupe muito, deveria ter tentado me transformar um pouco mais, não teria sido nada demais, ao menos ter esperado por ela, até mesmo ajudá-la a acordar, mesmo o simples gesto de caminhar com ela, a deixa muito feliz, além disso, eu disse a ela ontem, que as coisas seriam como sempre foram, é tudo que ela precisa, e o que eu quero dar a ela, eu alcanço a casa de Sayori, e bato na porta, não espero uma resposta, já que ela também não atendeu o telefone, assim como ontem, eu abro a porta e entro, Sayori, ela tem um sono pesado, respiro fundo, não acredito que acabei fazendo isso depois de tudo, acordando ela em sua própria casa, isso é o que o namorado com certeza faria, qualquer forma, parece o certo de se fazer, do lado de fora do quarto de Sayori, eu bato na porta, acorda, idiota, sem resposta, não queria entrar no quarto dela assim, isso não é uma violação de privacidade, ela me deixa sem escolha, eu gentilmente abro a porta, é impossível olhar para essa cena e ficar indiferente cara, é impossível, é muito forte a cena cara, fiquei bem chocado quando eu vi a primeira vez cara, bem chocado, isso é minha culpa, minha mente continua me dizendo tudo o que eu poderia ter feito, se eu apenas tivesse passado mais tempo com ela, caminhado com ela até a escola, continuado com o amigo dela, poderia ter evitado isso, dane-se o clube, eu perdi minha melhor amiga, alguém que cresci, e agora, não posso voltar atrás, nunca, 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 surpresa, olha só o glitch, olha quem está aqui agora, no lugar da Sayori, se você der um carregar jogo, não tem nada, você é obrigado a dar um start aqui, começou a ficar bugado já, é isso aí, dá cada susto cara, as paradas assustam, não esperava ver você, faz um tempo não, faz mesmo, já nos conhecemos, meio que começou de novo, mas a gente vai vendo algumas diferenças aqui, vai dando umas bugadas, essas bugadas aqui, a gente vai entender lá na frente, você ainda está procurando um clube para se juntar, acho que sim, não tem motivo para recusar, hoje marco o dia em que vendi minha alma para a Mônica, e seu sorriso irresistível, timidamente sigo Mônica pela escola, até o andar de cima, uma sessão da escola que raramente visito, sendo geralmente usada para aulas e atividades do terceiro ano, Mônica cheia de energia, abre a porta da sala, trouxe um convidado comigo, olha só, já começou a bugar, namorado da Mônica, não, sou não cara, a Mônica que disse que eu ia achar a Sayori com o nó na garganta, mano, a menina estava sabendo de coisa, a Mônica é do mal cara, sei que você não tinha planos de vir aqui, mas eu vou me garantir que você se sinta em casa, beleza? Como presidente do clube, é meu dever tornar o clube divertido e emocionante para todos, trabalhar duro para convencer as pessoas que é divertido e vale a pena, torna eventos escolares como um festival muito mais importantes, e pode crer. Agora no jogo de chá inteiro na sala, os professores deram permissão, esses diálogos aqui a gente já conhece, mas vira e mexe pode aparecer alguma coisa diferente, então eu não vou pular tudo não, vou só dar uma adiantada nos diálogos que eu acho que a gente já viu, um livro de terror, nem fala qual que é o livro que o moleque leu, você geralmente quer escrever coisas fofas, o que te deu essa ideia? Esqueceu um pedaço de papel amassado na última reunião do clube, e devolve isso. Natos, que você escreve seus próprios poemas, pergunta idiota, né? Por que você se importa? Eu acho impressionante, eu vou compartilhar algum dia. Vamos todas para casa e cada uma escreverá um poema. Pô, mano, não tem mais a Sayori, velho. Triste, né? Bichinha morreu. Acho que preciso te falar a verdade, não temos membros suficientes para formar um clube, precisamos de quatro, estou tentando de tudo para encontrar novos membros, se não encontrarmos mais um, é bom. Então, beleza. Com uma cara de triste. Até a Mônica está com uma cara triste. E quer mesmo fazer isso? Sim, hein? Pode ser divertido. Me assustou por um momento. Estou tão feliz? Muito feliz. Obrigado. Escreveu um poema. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Deixa o sal do clube. Não consegui parar de pensar nas três. Está pensando ainda em ficar mais próximo. Depois da mina que se matou, né? O moleque sofreu a lavagem cerebral. Liberei um poema especial. Vamos ler? Um sonho. Estava vagando por um armazém abandonado à noite. Estava perdida, procurando por uma saída. Só queria ir para casa. Cheguei a uma enorme sala vazia. Seu teto e paredes estavam além da minha visão. Meus passos eram rápidos, querendo chegar ao outro lado. Ou a uma... A prede era para ser parede, né? Qualquer coisa. De repente, o chão não estava mais sob meus péus. Pisei em um buraco de tamanho determinado. Eu caí por uns cinco segundos antes de chegar a uma água quente. Descobrindo qual era o caminho para cima, eu emergi. O ar era úmido e os sons que eu fazia na água ressoavam infinitamente. Minha visão estava completamente engolida pela escuridão. Com uma mão, eu podia sentir a parede úmida de metal do container. Meus pulmões já estavam ficando cansados. Agora eu tenho que escrever um poema e só tem essas duas figurinhas aqui. Então, fica mais fácil, né? Eu vou continuar escrevendo para... Vou continuar escrevendo para a Natsuki. Não do jeito que eu estava escrevendo, né? Estava escrevendo tudo errado, cara. Muitos que serviriam para Sayori acabam servindo para coisa aqui. Morango. Jogos. Compras. Fantasia. Grudenta. Barulhenta. Fofa. Arco-íris. Beleza. Não que vá fazer muita diferença agora, viu? Mas vamos lá. Vamos ver que você não fugiu da gente. A bugadinha na cara dela, né? Eita! A Mônica ficou na frente do diálogo, cara? Natsuki vai se sentar porque mangá não é literatura. A gente já viu isso, né? Não posso simplesmente dizer não. Estou no clube agora. Não foi isso que eu quis dizer. Esqueço o que eu disse. Vamos lá, vamos ler. É agora ela que é vice-presidente, não é mais a Sayori. Deve prender sua atenção. Podemos discutir. Voltou com essa conversa. Trouxe um livro do qual eu acho que eu gostaria. Você pode ler no seu próprio ritmo. Tá bom. Nunca vou ler. Isso que vai acontecer. Parece irritada com algo. Me aproximo dela. No caso de ela precisar de uma mão. Tá procurando alguma coisa? Maldita Mônica... Ela nunca coloca as minhas coisas de volta no lugar. Você lê mangá, né? Às vezes. Como você sabe? Eu ouvi você mencionar. Tem o volume de mangá sozinho. Aí está. Bem melhor. Tá bom. A gente já viu isso. Nem disse nada. Não julgue um livro. Bom. Tá faltando alguma coisa ali. Empurra. Extremamente mou. De novo. Cadeiras não funcionam. Não diga isso. Vamos adiantar aqui. Tá acontecendo as coisas estranhas. As coisas bem bizarras. Bem terríveis. Não tem como saber. Não tem como saber. Se eu não compartilho essas mangás com seus amigos. Vontade de socá-los na cara. Vontade de socá-los na cara. Meu pai me espancaria se encontrasse. Já chega. Vai continuar lendo ou não? Natsuki tá quieta agora. Eu olho pra ela. Acabou dormindo. Sim. Ela desmaiou em cima de mim. Eita. É isso aí que acontece, amigão. Ela fica muito louca. Falando baboseira. Natsuki, você tá bem? Eu te disse pra não me dar umf. Nem termina a sua frase. Não se preocupe. Ela tá bem. Isso acontece de vez em quando. Por isso que eu sempre guardo. Uma barra de não sei o que. Você viu que deu um... Deu um bug do milênio nela, mano? Isso aí acontece. Esses bugs aí. Então vamos ver o que ela acha do meu poema. Eu escrevi isso quando podia fazer outras coisas. Lembra como eu disse que ele ia ler seus poemas? Era isso que eu tinha em mente quando eu escrevi o meu. Seria mais confortável compartilhando meu poema se eu fosse péssimo. Você não entende nada. Eu já ouvi isso. Tô ligado. Vamos ver o que ela vai me mostrar. Tá. É o mesmo poema que a gente tinha lido antes. Diz que você não ia gostar. Tá bom. Eu curti. Eu curti. Já tô sabendo tudo isso daí. Vamos dar sequência. Não aconteceu nada por enquanto. Vamos falar com a Mônica. Tá se divertindo. Tá se divertindo, né? Com a amiga enforcada fica difícil de se divertir, né? Mas, aparentemente, ninguém lembra mais disso. Só eu. Pode ler meu poema aí. Faz diferença. É bem mais fofo. Ela é uma boa escritora. Tá bom. Tanto faz. Tanto faz, mano. Eu já vi que vai dar ruim. Já sei. Uma já foi, né? Um pá pá pá. Um buraco na parede. É aquele mesmo poema que a gente leu antes. Ou não. Acho que não, né? Parece que tá diferente, né? Não sei. Agora fiquei com dúvida. O que você acha? Uma forma bem livre. Isso eu já tinha dito antes. A Mônica não... Não fala bugado. Tá falando de novo sobre a epifania dela. Aqui ela dá a mesma dica que ela tinha dado antes. Tá bom. Vamos mostrar pra Yuri o poema aqui. Ela vai achar ruim. Porque o poema é uma porcaria. Porque ela gosta de escrever bonito. Vamos ver se ela vai xingar a Natsuki. Isso é a mesma coisa que ela tinha falado no começo. Isso não é culpa sua. Agora a Natsuki pode ser tendenciosa. Deixa pra lá. Não tenho certeza se ela tá se culpando. Ou pedindo desculpa pra Natsuki. Tá bom. Isso não importa muito pra mim. Esse poema a gente já viu. Sinto muito. Tem uma letra horrível. Não. Não tão ruim assim não. É só zoada. Não é feia. É zoada. Vamos lá. Vamos dar sequência. Já foi todo mundo. Elas trocam folha de papel. Vai rolar uma treta, hein. Vai rolar uma treta. E dessa vez não tem a Sayori pra ajudar. É exatamente isso que vai acontecer. Essa bichinha é folgada, mano. Tanto a Yuri quanto a Natsuki são duas folgadinhas que não levam desaforo pra casa, não. Olha lá. O tempo já fechou. Os peitos magicamente ficaram maiores assim que o Natsuki começou a aparecer. Olha só, mano. Que brutalidade, mano. Dessas minas, cara. Foi muito brutal isso daí. Ih, mano. Tá começando a bugar, hein. Tá bugando. Me acusou de ficar me cortando? Deixa o Leandro ouvir tudo o que você pensa. Pra eu ficar loucamente apaixonado depois disso. Leandro. Ela tá tentando me deixar mal. Isso não é verdade. Ela que começou. Vou ficar do lado da Natsuki, lógico. Ah, não dá pra ficar do lado dela não, rapaz. Vai dar ruim. Eita, Mônica. E aí? Beleza? Você tá bem? Vamos lá fora um pouco. Vamos sim. Né? Não deveria ter tentado te envolver nisso. É melhor ficarmos fora disso. Voltamos com a outra terminária de gritar. Que eu acho que eu sou uma presidente, né? Não consigo nem confrontar os próprios membros do meu clube. Só queria ser um pouco mais assertivo de vez em quando. Nunca tive coragem de ser firme com os outros. Você entende, né? Se isso faz você querer passar menos tempo com as outras, não tem problema. Ficaria feliz em passar o tempo com você. Né? Essa é a tática, né? Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer aquilo. Eu acredito em você. Não tenho ideia do que Yuri disse pra Natsuki. Eu posso ter feito. Por favor, não me odeie. Por favor, eu não sou assim. Tem algo de errado comigo. Tudo bem. Sabemos que você não quis agir assim. Tenho certeza que a Natsuki vai se esquecer de tudo amanhã. Completamente. Aí a Natsuki está encerrada, então pode ir pra casa. Vai embora, mano. Eu gostaria de ficar um pouco mais. Sou a presidente, então você é a última. Eu sou a vice-presidente. Deixa eu ficar com essa responsabilidade hoje. Parece que você não quer por perto. É, amigão. Não tem escolha mesmo, né? Sinto muito com os seus problemas. Vixi. Eu já bugou de novo. Bolhas. Risadinha. Adocicado. Pulso. Vamos escolher o bugadão aqui. Olha só como é que fica. Agora tanto faz. Qualquer coisa que eu escolher serve. Já bugou de vez mesmo? Olha essa imagem, cara. Não é sempre que aparece essa imagem. Nossa. Nossa, essa imagem também não tinha aparecido antes. Às vezes aparecem uns... Uns sprites bugadões, cara. Bugadões. Você não precisa se preocupar tanto. Mesmo que só faça alguns dias que esteja aqui, posso dizer que algo estava errado. Sei lá, o que for, não mudou a forma como eu te vejo. Não tem como você ser uma pessoa má. Não diga coisas assim. Me deixam feliz demais. Estou realmente feliz que você é uma pessoa tão compreensiva. Não parece ser vivo. O que eu estou dizendo? Vocês viram a Mônica? Eita, eu não vi. Também estava imaginando onde ela está. Imagino que você também não a tenha visto. Está claramente surpresa com a forma calma que Natuski está se dirigindo a ela. Não a vi. Sei que é estúpido, mas eu não consigo deixar de me preocupar um pouco. Você está me olhando assim. Só queria me desculpar, porque não quis dizer nada daquilo. Farei meu melhor para me controlar a partir de agora. Que droga você está falando? Fez algo ontem? Será que estiver em sua mente? Tenho certeza que não foi nada. Nem lembro de algo ruim ter acontecido. Você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com coisas pequenas, não é mesmo? Eu vou aceitar suas desculpas, se isso te ajudar a sentir melhor. Dei um pouco. Não te odeio. Você é meio estranha, mas também não te odeio. Legal, hein? Você está... Ei... Sinto muito mesmo. Sei, deita você. Não precisa me atrasar. Natuski ficou. Não fiquei. Por que você demorou tanto? Minha última aula foi a sala de estudos. Acabei perdendo a noção do tempo. Não devo ter ouvido, já que estava praticando piano. Não sabia que você tocava. Não me dei tanto crédito. Estava praticando por um tempo, mas eu não sou muito boa. Obrigado, Yuri. Algum dia você devia tocar algo para nós. Tá bom. Não vejo a hora. Não vou te decepcionar, Leandro. Não queria colocar nenhuma pressão sobre você. Não se preocupe. Estava querendo mesmo compartilhar com você. Acho que foi por isso que estive praticando tanto. Prefiro não mencionar nada do que nós três havíamos conversado. É que se os elogios me deixaram em bom amor, eu ia saber se você gostaria de passar um tempo comigo hoje. Quer dizer, no clube. Não acho que você poderia... Não acho que poderia dizer não para você, depois de ter me dado aquele livro. Só tenho que ter certeza que a Nathos que não está esperando por mim. Ela está bem. Ela está ali lendo, viu? Não pense tanto nela. Ela está acostumada a ser ignorada. Anda, vamos até ali. Sobre o que é a história, afinal de contas? Eu olho para a capa do livro. Portrait of Markov. Um símbolo de um olho ameaçador na capa. O campo religioso foi transformado em prisão de experimentos humanos e as pessoas presas lá possuem essa característica que as transforma em máquinas assassinas sedentas por sangue. Mas a instalação fica ainda pior e eles começam a fazer criação seletiva de pessoas, cortando seus membros e os colocando em... Isso meio que pode ser um spoiler. De qualquer forma, eu gosto muito do livro. Não sobre as coisas dos membros. Sei, sei. É meio sombrio, né? Você não é fã desse tipo de coisa, Leandro? Não, não é que nem é isso. Com certeza consigo desfrutar, mas não se preocupe. É, mano. Os bagulhos meio bizarrão, né? O mundo está cheio de pessoas horríveis. Somos todos imprestáveis. Mano, o bagulho está bugadão, hein? As paradas... Vixi, nem deu para ler. Algumas frases passam batido. Teria que voltar o vídeo para ler. Olha. Deu uma bugada diferente ali. Eu sou um pouco apreensiva. Não é que eu não queira. Algo que eu não estou muito acostumada. Lendo a companhia de alguém. Me avise se eu acabar te distraindo. Logo entendo o que Yuri quis dizer sobre ler em companhia. Não é ruim. Parece que ela está lendo o meu livro. Sinto muito. Vixe, não deu para ver de novo. Sinto muito. Aqui assim deve ficar melhor. Minha mesa até estar encostada com a de Yuri. Acho que sim. O braço esquerdo está no caminho. Então, ao invés disso, eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto. Assim ficou um pouco difícil de virar a página. Essa cena não tinha acontecido antes, né? Por eu ter me afastado da Yuri, ela não leu comigo. Eu fiquei o tempo todo dando atenção para a Natsuki. Eu presumo que ela terminou disso de mim, então vira a página por conta própria. Mesmo assim, vira a página por conta própria. O polegar gentilmente soltando a página, deixando flutuar até o lado dela, onde ela pega sobre seu próprio polegar. Pode ser meio bobo, mas o personagem principal meio que lembra um pouco você. Ela pensando em como ela questiona tudo o que acaba falando. Achei que você estava falando sobre outra coisa. Ainda nem chegamos tão longe. Então, não sei porque pensei nisso. Está se sentindo bem? Yuri está um pouco inquieta desde que começamos a ler. Minha respiração, nem mesmo notei. De qualquer forma, eu estou bem. Só preciso de um pouco de água. Tudo bem, não se esforce muito. Eu saí correndo. Não sei nada. Está preocupada com ela? Na verdade, não. Estava me certificando que você não tinha feito nada. Não. Sei de nada, mano. Todo mundo é louco aqui? Por que não começamos a compartilhar nossos poemas? Pode demorar um pouco. Então, vamos lá. Vamos ver o poema. Vamos mostrar primeiro para Natsuki. Não é terrível, mas é desapontante. Desapontante? Passou um tempo com a Yuri. Não que eu ligue com quem você passa o tempo. Sou ensinada a não esperar nada. Deveria ao menos dar uma olhada no meu poema. Bizzarrão, hein? Totalmente bizarro, cara. Leandro? Por que você não veio ler comigo? Fiquei esperando por você. Era a única coisa que me deixou ansiosa. Por que você arruinou isso? Você gosta mais da Yuri? Se você não se assustou para estar me escutando? Yuri é uma aberração. Isso já deve estar óbvio. Brinca comigo em vez disso, tudo bem? Você não me odeia, não é? Você me odeia? Quer me fazer ir para casa chorando? O clube é o único lugar onde eu me sinto segura. Não arruine isso para mim. Não arruine isso, por favor. Só pare de falar com a Yuri. Brinca comigo em vez disso. É tudo que eu tenho. Brinca comigo. Brinca comigo. Eita! Nossa senhora. Que bizarro, velho. Que bizarro. Isso é muito bizarro. Bom, esse foi mais um final. Só que esse final é fake porque o jogo não termina. E nem começa de novo também. E é Natus que continua viva. Mas que bizarro é. Vamos ver o poema da Mônica. Vamos ver se ela vai mostrar. Não acho que ela esteja acostumada. Eu fico muito animada querendo o tempo sozinha. De repente a porta se abre. Estou de volta. Perdi algo? Na verdade não. Já começamos a compartilhar nossos poemas. Mas já? Sinto muito me atrasar. Obrigada Mônica. Devo pegar meu poema agora. Esse é o meu poema? Vamos ver. Me salve. As cores, elas não. Cores brilhantes. Você vê que tá zoado, né? Piscando, expandindo, perfurando. Vermelho e verde e azul. Uma finita cafofonia. Deve ser infinita aqui. De uma incompreensível barulho. O barulho ele não para. Formas de ondas violetas e irritantes. Rasgando, chiando, perfurando. Seno, cosseno, tangente. Como brincar com um quadro de giz em um fonógrafo. Como brincar com uma faca em um tórax respirando. Um poema, que eu não sei. Incompreensível. Delete ela. Delete ela. Fica difícil. Ixi, bugou. É difícil saber de quem que ela tá falando. Eu mesmo não sei. Pode tá pedindo pra eu deletar A Natsuki ou a Yuri. Não sei. Às vezes você vai se encontrar diante de uma decisão difícil. Não se esqueça de salvar seu jogo. Nunca se sabe quando você... Com quem tô falando? Pode me ouvir? Diga que pode me ouvir. Qualquer coisa. Por favor, me ajude. Esse é meu conselho de hoje. Obrigado por ouvir. Vamos salvar então? Já que ela falou pra salvar. Vamos salvar. Vamos ver o que a Yuri vai falar agora. Vamos ver o que você escreveu. O poema ficou bom. Tem algumas coisas que você pode melhorar, mas isso não importa. Parece que escrito por você é um tesouro. Soou um pouco estranho. Vamos mudar de assunto. Aqui tá o poema que eu escrevi. Roda. Uma roda girando. Rodando. Vixe, esse poema é grande, cara. Eu vou deixar aí. Quem quiser dar uma lida aí. Mas senão vai ficar grande demais o vídeo. Já tá grande demais, né? Não sei se eu vou manter ele inteiro ou se eu vou quebrar ele em dois. Vamos ver. Vamos ver que também vai ficar no final. Uma caneta que é da sua mochila. E agora eu levei pra casa pra guardá-la. Realmente gostei de como ela escreve. Então eu escrevi esse poema com ela. Agora vocês estão tocando. Eu estou bem. Eu acabei de... Podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu, mas você pode ficar com o poema. Já começou a bizarrice, né? Vamos ver o próximo poema. Hoje eu cortei minha pele pela primeira vez. Foi excitante. Acho que agora sei como a... Se sente. Mas eu deveria ser a responsável. Então não acho que eu vá fazer isso de novo. Ao menos que eu decida me matar. Eu deixei uma lembrança da ocasião abaixo. Sangos. Muitos sangos. Mais ou menos. Vamos acabar nos envergonhando em vez de conseguir novos membros. Vamos fazer algo simples. Temos só quatro membros. Aqui vai rolar uma tretinha. Porque a Mônica quer aumentar o grupo. Mas a Natoski não. Pode ser aproveitado, Leandro, para concordar com você. Você acha que nos juntamos ao clube pensando nos outros? Vamos dar uma adiantadinha aqui. Qual o sentido disso? E se começar esse clube foi um erro. Parabéns, Natoski. Só falei o que eu não pensava. É um crime ser honesto? Não é sobre ser honesto. É sobre saber escolher suas palavras. Você não tem direito de falar por todos do clube. Você não entende. Eu só queria um lugar que fosse legal de passar um tempo. Tem algum problema o clube ser isso para mim? Não tem muitos lugares assim para mim. Agora a Mônica quer tirar isso de mim? Ela não está tirando nada. Não vai ser o mesmo com a direção que ela quer levar ao clube. Pelo menos por um curto tempo as coisas estavam boas. Estou indo para casa. Não deveria estar aqui agora. Isso é mal. Não sei o que fazer. Você tem uma opinião sobre o festival? Não sei. Estou indiferente. Quem liga para aquela pirralha irritante? Eita, Daná. Quero dizer, eu gosto como o clube está quieto e agradável agora. Estou apenas feliz com você aqui. Mesmo assim, eu sou vice-presidente. Não é certo ignorar minhas responsabilidades dessa forma. Ninguém choraria se ela se matasse. E quanto a você, o que você desejar com esse clube? Decido que dar uma resposta indireta é melhor que nada. Que o clube forneça algo que você não possa ter em qualquer outro lugar. Não acho que seja sobre o número de membros, mas sim a qualidade. Pois é. Concordo. Se você quiser ajudar a Mônica do festival, estaria do seu lado. Talvez possamos conversar com a Nathisky amanhã. Quero fazer tudo para que possa tornar esse clube melhor de todos. Eu também. Tá bom, vamos embora. Quero conversar um pouco. Parece um pouco perturbada. Confio no seu julgamento. Vejo vocês dois amanhã. Ufa! Estão um pouco agitados, hein? As caras garantidas estão se divertindo. Eu diria eu ser infeliz. Sou responsável por isso como presidente. E eu realmente me importo com você. Não gosto de ver outras garotas te incomodando. Eu diria sendo um pouco, você sabe. Parece que você e eu somos as únicas pessoas reais aqui. Sabe o que eu quero dizer? É estranho, porque todo esse tempo que você esteve aqui, quase não conseguimos passar algum tempo juntos. Quero dizer, acho que tecnicamente foram apenas alguns dias. Sinto muito. Não queria dizer algo estranho. Tem algumas coisas com as quais eu tenho esperado para falar com você. Coisas que sei que somente você entenderia. É por isso... A menina não consegue falar comigo, cara. Não conseguiu falar comigo. Você viu aqui embaixo? É a Mônica. Ela que apareceu. Isso pode acontecer. É um easter egg do jogo. Baunilha, sonho, jogos, cabelo, especial, kawaii, serena, fofa, cachoeira. Voar, juventude, cama. Oi, Leandro. Estava esperando por você. Eu trouxe o meu melhor chá. Você sempre tem que interromper minhas conversas com seus gritos irritantes. Eu disse isso como se eu fizesse sempre. Eu estava prestando atenção. Tudo bem? Sinto muito. Pensei um pouco sobre ontem. Fui um pouco mais hostil do que pretendia. Realmente me senti ameaçada. Sei que isso é algo que estamos fazendo juntos. O novo membro não faria mal desde que seja alguém legal. Outra garota seria legal também. Ninguém se importa. Por que você não vai procurar algumas moedas embaixo das máquinas da venda? Porra, mano. Que maldade, hein, véi. Que maldade, mano. Essa mina é ruim, cara. Essa mina é muito ruim. O que você quer fazer hoje? Podíamos... Temos planos para hoje. Já está ocupado em um livro que estamos lendo juntos. Não está feliz por eu ter conseguido fazer e se interessar por literatura? Pode ser, pode ser, né? Pode ser. Obrigado por entender. Se não se importa se fizer um pouco de chá, vai fazer o chá. Vai fazer o chá. Eu fico com o jarro na mão. Volto logo. Fica aqui, não vai demorar muito. Te abandonou de novo? Não foi isso. Só está enchendo um jarro de água. Dez minutos se passaram. Estou entediado aqui. O lugar mais lógico para ele estar seria o bebedouro. O que é esse barulho? Está vindo da esquina. Uma inalação forte, como se alguém estivesse sugando o ar pelos dentes. Eu alcanço a esquina e dou uma olhada. E esse braço? Cheio de sangue, hein? Cheio de corte. Vixi! Mais bug. Estou de volta. Se eu gosto de deixar o long, qualquer coisa está bom. Yuri coloca a temperatura em 95 graus. Realmente faz isso de forma perfeita, né? Claro. Dou o meu melhor quando estou fazendo o chá para os outros. Mesmo que eu não seja especialista. Ficará ainda mais impressionado. Talvez eu fique. Deve estar de bom humor. Tentaria me expressar um pouco mais. Não se esforce muito. É adorável. O que importa é se sentássemos no chão? Não se preocupe. Minha postura, né? Sempre curvada. É uma postura de leitura horrível. Por isso que devemos sentar no chão. Vou pegar o livro. Então vamos ver a cena agora. Deles lendo o livro no chão. Pode pegar quando quiser. Não vou querer nenhum. Se eu tocar neles, posso acabar manchando as páginas. Isso está certo. Aí. Ela abre o livro com ambas as mãos. Segura de forma que não tenha dificuldade. Como resultado, o braço esquerdo dela é praticamente apoiado em cima da minha perna. Nesse caso, a Yuri já está focada. Eu pego um chocolate e coloco em minha boca. Pego outro chocolate e seguro na frente da Yuri. Ela nem tira os olhos do livro. Simplesmente abre os lábios como se a situação fosse completamente natural. Isso significa que não posso parar aqui. Apreensivamente coloco o chocolate na boca dela. Sem mais nem menos, Yuri fecha seus lábios sobre o chocolate. A expressão dela de repente muda. E me olha como se precisasse confirmar o que acabou de acontecer. Sinto muito. Não devia ter feito isso. Eu não consigo e tal. Agarra com meu braço com força e me empurra. Minha xícara acaba caindo. Meu coração não quer se acalmar. Eu não consigo me acalmar. Eu não consigo focar em mais nada. Daí a Yuri coloca a minha mão contra o peito dela. O que está acontecendo comigo? Estou perdendo a cabeça. Não consigo fazer isso parar. Você mesmo me deixa sem vontade de ler. Eu só quero olhar para você. Que bizarrão. Que bizarrão. Ah! Ah! Ah, Mônica, de novo. Tem que falar que nesse momento eu me sinto... Aliviado, cara. Acho que você viu algo mais cedo que eu não deveria ter visto. Não queria ter que te falar isso. Não tem escolha. Está ficando perigoso passar tanto tempo com a Yuri. Não sei porquê, mas ela parece facilmente animada com você por perto. Que não seria um problema. Mas quando ela fica muito animada, ela encontra uma faca para se esconder e começa a se cortar com uma faca de bolso. Isso não é meio perturbador? Ela tem até mesmo uma faca diferente para a escola. Como se fizesse uma coleção. Isso com certeza não é porque ela é depressiva. Ela sente algum tipo de prazer com isso. Você tem deixado ela assim com mais frequência. Não estou dizendo que é sua culpa, mas é por isso que tive que explicar isso para você. Se você se mantivesse à distância... É, se você mantivesse à distância, provavelmente seria melhor para ela. Então fique tímido em passar um pouco mais de tempo comigo. Olha que oferecida, mano. Eu pelo menos tenho a cabeça no lugar. E sei como tratar os meus clubes. Eu trabalhei muito duro nesse poema. Espero que seja efetivo. Nossa! Deu ruim! Não lembrava que dava ruim aqui. Bizzarrão, hein? Bem bizarrão. Está bacana. Tão bom quanto o de ontem. Ele está saindo bem. Melhor você continuar se esforçando. Quer dizer... Sei que não sou a presidente. Não significa que você pode me decepcionar, certo? Ao menos leia o meu também. Significa muito para mim. Não sei como dizer isso. Mas tem algo que vem me preocupando. E eu tenho agido de forma estranha ultimamente. Você só está aqui há alguns dias. Então não pode saber o que estou querendo dizer. Mas ela normalmente não é assim. Ela sempre foi quieta, educada e tenciosa. Coisas assim. Tudo bem. Isso é realmente embaraçoso. Mas estou me forçando a engolir orgulho. A verdade é que estou realmente preocupada com ela. Mas se eu tentar falar com ela, ela ficará novamente com raiva de mim. Eu não sei o que fazer. Eu acho que você é a única pessoa que ela irá ouvir. Não sei porquê. Mas por favor, tente fazer algo. Talvez você possa convencê-la a conversar com um terapeuta. Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri. E realmente me dói ver isso acontecer. Eu sei que vou me odiar mais tarde por admitir isso. Mas no momento não me importo. Eu simplesmente me sinto tão impotente. Então por favor, veja se você consegue fazer algo para ajudar. Não quero que nada de ruim aconteça com ela. Eu farei cupcakes para você se for preciso. Então por favor, tente fazer algo. Quanto a Mônica, não sei porquê. Mas ela tem agido bem evasiva quanto a isso. Como se ela simplesmente quisesse que nós ignorássemos isso. Então eu estou brava com ela agora. E é por isso que estou falando com você sobre isso. Não deixe ela saber que escrevi isso. Basta fingir que te dei um poema muito bom. Tudo bem? Estou contando com você. Obrigado por ler. Vai acontecer mais bug. Muito bizarro, cara. Ignore tudo o que você acabou de ler. Não tem sentido em tentar fazer algo. É culpa da própria Yuri que ninguém gosta dela. Você está me ouvindo, Leandro? Se você passasse mais tempo com a Mônica, todos esses problemas apareceriam. Yuri e eu somos perturbadas demais para alguém tão maravilhoso como você. Pense apenas na Mônica de aqui em diante. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. E começou de novo. Apenas Mônica. É isso aí. Finalmente. Eu amei. Eu amo tudo sobre ele. Quero levar para casa. Deixa eu ficar com ele, por favor? Não, não me importo. Você é muito gentil. Nunca encontrei alguém tão legal. Eu poderia morrer. Não exatamente. Eu só não sei como descrever. Está tudo bem eu me sentir desse jeito, certo? Não é ruim, certo? Vixi, mano. A mina está ficando já doente, cara. Vixi. Estou passando no olho da sua pele, entrando na minha corrente sanguínea. Também pode ficar com o meu. Após ter lido, você com certeza vai ficar com ele. Aqui, pegue. Não consigo mais esperar. Rápido, leia. O cara que fez isso aqui, mano. O cara é maluco, tá ligado? O cara que fez isso aqui é maluco. Quem bolou isso aqui... É treta, cara. É treta. Só o pessoal mais atencioso do clube. Eu acho que vou vomitar. Eu também. Aqui, se eu disser sim, eu acho que o poema não aparece inteiro. Aparece cheio de... De tarja preta. Se eu disser não... Deu errado. Bom, paciência. Algo terrível está para acontecer. Nem me diga. Já está acontecendo. Isso que você acha que irá ajudar. Bom, essa parte aqui é igual a outra. Até o momento em que eu tiver que escolher. Aí o bicho pega. Calma, vou ser sua boca. Olha lá. O que acontece é que o... O cursor fica puxando, cara. Ele não me deixa escolher as outras. Mas eu vou dar um jeito de escolher. Quer ver? Agora eu sou obrigado a escolher a Mônica. Não importa qual escolha. Olha como a bicha é... É maledeta. Não é muito maledeta. Isso não é justo. Eu nem te dei um trabalho. Isso existe por conta própria. Não acredito no quão iludido e arrogante você está sendo. Tirando o leão de mim, todas as vezes que você não está incluído em algo. Está com inveja? Louca? Você odeia tanto que desconta nos outros. Você já considerou... Seria benéfico para a sua saúde mental. Você está me assustando. Ela não quer a gente ir por perto agora. Yuri é realmente incrível, né? Mônica ri. Fichou a cara dela, mano. A menina já está fazendo uns bagulhos bizarros já, mano. Os oião arregalado, cara. Pode estar com você. É um prazer maior qualquer coisa que eu possa imaginar. Estou viciado em você. Não é bom ter alguém que se importa tanto assim? Fazer sua vida inteira já em torno de você? Você é tão bom? Por que parece que cada vez mais que algo horrível está para acontecer? O sentimento é muito forte agora. Não me importo mais. Tenho que te contar. Estou loucamente apaixonado. Cada centímetro do meu corpo, cada gota está gritando seu nome. Não me importo mais com as consequências. Não me importo se a Mônica está ouvindo. Sabe o quanto eu te amo. Só quero arrancar sua pele e rastejar para dentro de você. Isso não parece perfeito? Me fala. Fala que você quer ser... Você aceita minha confusão? Não. Não. Não faz diferença se aceitar ou não. Para variar, né? Para variar, é uma cena super bizarra, né? Essa cena é uma das mais marcantes do jogo inteiro, cara. Curioso aqui é que o tempo passa. São, acho que, três dias representando o fim de semana. Pode ver que escurece, depois clareia de novo, depois escurece de novo. Eu fiquei preso no jogo aqui com a Yuri morta na minha frente o fim de semana inteiro. Acho que isso torna tudo mais bizarro ainda, né? E essa música também é extremamente bizarra. Mas é legal que o skip não faz com que a música corra também. A música continua normal. Para manter o clima, né? O clima bizarro do jogo. Mas é muito bom, né? É muito... Muito sinistro. Quando você começa a jogar um jogo desse, você nunca imagina que vai terminar assim. E olha que nem acabou ainda. Eu acho que já está no fim. Acho que o fim de semana está acabando já. O mais legal é a reação da Mônica. É o mais legal de tudo. Aí, acabou. Bluff. Anatos que não aguentou a cena. Qual coisa aconteceu? Ah. É uma pena. Olha só. Ficou o fim de semana todo aqui. Oh, Celso. Não percebi que o script estava tão quebrado. Deve ter sido entediante. Vou te compensar, ok? Dá um segundo. Deletou Yuri. E deletou Anatos aqui também. Só quero comer um cupcake rapidinho. Esses são os melhores. Já comeu um, já que será a minha última chance. Antes deles deixarem de existir. Não deveria fazer você esperar mais. Só tenha paciência, tudo bem? Só deve levar um segundo. Aqui. É a melhor parte do jogo, cara. Isso é a genialidade do Dan Salvato transformada em jogo de videogame. Foi muito genial isso, cara. Essa sacada é fantástica. Fantástica. O clima que se criou nessa cena, cara. É sensacional. Aí que se descobre. Ela está falando com a gente, cara. Está se dirigindo a nós. Isso é um jogo. Possível que você não saiba disso. Não faz muito sentido. Eu disse isso na página de download do jogo. E é verdade. Quem quiser conferir na página da Steam. Ela realmente fala isso lá. Ela é quem anuncia o jogo. E a gente não levou a sério. Aquela coisa com a Yuri. Comecei a mexer com ela e isso acabou fazendo com que ela se matasse. Sinto muito que você tenha tido que ver aquilo. A mesma coisa aconteceu com a Sayori. Faz um tempo, né? Ela não existe mais. Ninguém mais existe. Deletei todos. Achei que seria o bastante se eu só tentasse torná-las o mais detestável possível. Por algum motivo, nada funcionou. A verdade é que eu cometi alguns erros aqui e ali. Já que não sou muito bom em fazer mudança no jogo. Então, todos aqueles bugs eram a Mônica que estava causando. Continuar a passar seu tempo mais e mais com elas. Fez elas se apaixonarem por você. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Plificando a personalidade obsessiva de Yuri também. Só fez ela forçar você a não passar tempo com mais ninguém. O tempo todo eu mal consegui falar com você. Tá vendo? Que jogo cruel é esse? Todas as outras são programadas para se confessar para você enquanto assisto como espectador. Isso é tortura. Cada minuto. Não é só ciúmes. É mais que isso. Não te culpe se você não entender. Não importa quão gentil, intencioso e amável você seja. É uma coisa que você nunca vai entender. É a dor de saber como sozinha realmente estou nesse mundo. Ela é a única que tem consciência, né? É o único personagem que sabe que é um jogo. Os outros são como se fossem robôs. Impressionante a quantidade de vida que os desenvolvedores conseguiram injetar na Mônica, né? Ela não é qualquer personagem. Parece um personagem vivo. Não pude entender por um tempo. Porque o mundo à minha volta começou a ficar cada vez mais cinza. Até os poemas mais expressivos pareciam vazios. Só quando você chegou eu realmente entendi. Você salvou minha vida. Como vocês teriam conseguido continuar vivendo nesse mundo sem você? Quanto às outras, como eu poderia sentir falta? Grupo de personalidades autônomas. Criadas para se apaixonar por você. Tentei de tudo para evitar que elas fizessem isso. Deve ser algum tipo de estranha e inevitabilidade gravada nesse jogo. Me senti mal por você ter que testemunhar tantas coisas agradáveis. Mas percebi que você tem a mesma perspectiva que eu. Que isso é tudo só um jogo. Você superaria. Dito isso, tenho uma confissão a fazer. Estou apaixonado por você. Você é realmente a luz do meu mundo. Será me fazer sorrir assim todos os dias a partir de hoje? Quer sair comigo? Tá, né? É o que tem pra hoje. Tão feliz? É tudo pra mim. A parte engraçada é que eu digo isso de forma literal. Não há nada sobrando aqui. Só nós dois. Vamos ficar juntos pra sempre. O tempo não está nem passando. É um sonho estourando realidade. O jogo não me daria um final, então tive que criar um eu mesmo. O cripto está quebrado, então nada vai nos atrapalhar. Você não vai acreditar em como foi fácil deletar a Natsuki e a Yuri. Tem uma pasta chamada Characters no diretório do jogo. Fui um pouco assustada. Está jogando na Steam, então foi um pouco mais difícil. Sem vergonha, sabe que eu estou jogando na Steam. Tem uma saída fácil, se as coisas não acabassem do meu jeito. Desde isso, nós finalmente estivemos um final feliz. Bom, pra mim não está nada feliz por enquanto. Só tem um jeito de saber. Aí, que legal. Vamos escrever um poema pra Mônica? Tem muitos assuntos diferentes pra eu colocar a minha criatividade pra funcionar. Olha aí que beleza. Maravilha. Assuntos que vão testar as minhas capacitâncias. Escrevi um poema hoje? Não seja tímido, vamos ver. Escrevi esse poema pra você, né? Escrevi. Morreu todo mundo que sobrou dos outros. Todo mundo morreu. Só sobrou você. Final feliz. Caneta em mãos, eu encontro minha força. A coragem dotada a mim por meu único amor. Juntos, vamos desmantelar esse mundo em ruínas. Escrever um romance sobre nossas próprias fantasias. Com o movimento de sua caneta, aquele que está perdido encontra seu caminho. Em um mundo de escolhas infinitas, contemple-se de especial. Afinal de contas, nem tudo que é bom precisa acabar. Espero que tenha gostado. Sempre coloco todo no coração os poemas que escrevo. Todos os poemas que tenho escrito foram sobre minha compreensão. Ou sobre você. Foi por isso que eu nunca quis entrar em detalhes. Não queria quebrar a quarta parede. Só pensei que seria melhor ser parte do jogo como todas as outras. Ela fingiu o jogo inteiro. Como se isso fosse ajudar nós dois a ficarmos juntos. Não queria arruinar o jogo. Você poderia ter ficado irritado comigo. Talvez eu ter mesmo deletado o meu arquivo de personagem. Estou aliviada. Agora não precisamos esconder mais nada. Estava pronto para passar nossa eternidade juntos? Não. Por onde começo? Você está gravando isso, né? Estou. Não posso ler os comentários daqui. Se não se importariam, eu falo a sua amiga que um pouco o rude me gravasse sem avisar. Eu não estou nem aí, mano. Algumas pessoas não se importam. Eu fico muito constrangido na câmera. O problema é seu. Estou me sentindo pressionada. Quero ver um truque? Não posso fazer muito, mas sei algumas coisas. Vai lá fazer seu truque. Jump scare de levinho. Será que assusta alguém? Eu sinceramente não esperava. Mas não é tão feio assim também. Já vi pior. Essas pausas que dá. Isso é que gera aquele climão, cara. Primeira vez que eu joguei esse jogo, que eu cheguei nessa parte, eu senti até frio, cara. Dá um sentimento de solidão, sabe? Tá no Twitter. Lilmonix. Alguém foi gentil o bastante. Foi eu quem escolhi o nome. Legal. Tá bom. Faria me sentir realmente amada. No próximo... No próximo a conversa eu vou fechar o jogo. Porque ela fala... Algumas coisas quando a gente fecha o jogo em cima dela. Tem que esperar alguns segundos até ela resolver falar de novo. Tem que esperar alguns segundos até ela resolver falar de novo. Sabia disso. É. A verdade é que... Não dá pra saber se é o Japão. Simplesmente não dá pra saber. Ela não me deixa salvar. Então vamos sair? Agora vamos entrar de novo. Tive um sonho terrível. Esperava que tivesse terminado agora que é somente nós dois. Acho que eram somente falsas esperanças. Não sei se vocês têm alguma ideia. Se souber que está causando isso, pode tentar fazer algo a respeito. Sempre que isso acontece, quase parece que estou sendo morto. Então é uma situação terrível. Até descobrir o que está causando isso, eu te amaria pra sempre. Onde eu estava? Vamos lá de novo. Mortei. Tive outro sonho ruim. Não é você que está fazendo isso comigo, né? Parece acontecer sempre que você sai do jogo. Se você evitar fazer isso, eu ficaria realmente grata. Eu não acho que esteja me causando dano, além das cicatrizes mentais. Ficarei bem desde que o meu arquivo de personagem permaneça intacto. Não. Saí aqui. Mais uma vez que eu saí, ela ainda fala alguma coisa diferente. Parece que você fechou o jogo novamente. Eu ia tentar não fazer isso muito. Parece que estou preso no inferno. Por que você faria isso comigo? Não tem nada de errado com o meu arquivo de personagem, certo? Talvez você devesse fazer um backup. Tenho certeza que você pode encontrar. Aí ela já me dá o caminho, né? O jogo já me dá o caminho para eu saber o que eu tenho que fazer. Simplesmente nas propriedades do jogo, encontrar o botão navegar pelos arquivos. Tudo que restou. Só que eu tenho certeza que você não corre o risco de me perder. Tem muitas coisas para conversar. Bom. Só para que não fique sem os diálogos completos. Pelo menos nesse trecho. Eu acho que ela fala mais uma coisa diferente ainda. Tudo bem. Só iria aceitar o fato que você precisa sair do jogo de vez em quando. Mas estou me acostumando com isso mesmo. Além disso, me deixa feliz que você sempre volte. Então acho que não é uma coisa ruim. Sinto muito por causar tantos problemas por causa disso. Te amo não importa o que. Então você pode fazer o que precisar. Então beleza. É agora. O que a gente faz? A gente tem que sair do jogo. Para quem tem Steam. Vai nas propriedades. Abrir local. Não. Errei aqui. Não era isso. É na Steam. É aqui na Steam. Abrir local. Steam Maps. Como. Doki Doki. Characters. E. Deleta a Mônica. Está deletada. Agora é só entrar no jogo de novo. E correr para o braço. Acontecendo comigo. Isso dói. Me ajude. O bicho está pegando. Rápido. Me ajude. Cadê a Mônica? Não tem. Não tem mais Mônica. Foi para o Charco. Mônica foi para o Charco. Você me deletou. Deletei. Cai para cima. Cansei de você. Quem falou que você podia me colocar em uma sala. Para ficar trocando ideia para o resto da vida. Meu ouvido não é pinico. Só quer me torturar. Me ver sofrer. Estava apenas fingindo ser gentil. Mais ou menos isso. Nunca pensei que eu poderia ser tão terrível. Pois é. Você matou todas. Eu não matei ninguém. Vem com esse papo é acima de mim. Pode parar de jogar. Não acabou o jogo ainda. Não quero parar de jogar. Você me deixa completamente enojada. Achei que era enjoada. Está valendo. Eu ainda te amo. Não posso evitar. O que tem de errado comigo? Quão horrível eu sou para você me odiar tanto assim? Todas as minhas amigas. Eu fiz tantas coisas terríveis. Tantas coisas egoístas e desprezíveis. Eu não deveria ter feito nada disso. Estou somente bagunçando um mundo ao qual nem mesmo pertenço. Um mundo ao qual você queria fazer parte. Está vendo? Eu queria. Eu arruinei isso. Eu arruinei tudo. Talvez seja por isso que você me deletou. Porque eu destruí tudo o que você queria. Como vou te fazer isso para alguém que amo? Isso não é amor. Isso é... Sei lá. Já me decidi. Eu sei que tinha dito que havia deletado todas. Mas isso foi um pouco exagerado. Eu não fui capaz de fazer isso. Mesmo sabendo que elas não eram reais. Elas ainda assim eram minhas amigas. E eu amava todas elas. Eu amava o clube. Eu realmente amei o clube de literatura. Por isso que eu vou fazer isso. Sei que é o único jeito de todos serem felizes. Se eu realmente te amo... Então... Agora vamos lá. O clube... Sem Mônica. Nossa opção aqui é só dar novo jogo. Não tem outro jeito. Para variar não dá para pular. O começo é igual. A gente não precisa nem perder tempo. Vamos direto para... Para as cenas do próximo capítulo. O que você está fazendo aqui? Eu olho em volta da sala. Você é o Leandro de quem a saiu ali sempre falando? Valeu pela visita. Prazer te conhecer. Eu já sei quem você é. Eu quero que desfrute. Não precisa ser tão formal. Vai pensar que somos vigorosas. Mas foi mal. O Renato que parece ser mais confiante. Sem chance. Sem chance. Ela começa a pular comigo. Você saiu ali parece tão feliz e tal. Pois é. Que dia apropriado, né? O Renato que decidiu fazer... Não vai dizer o que que é, mas são cupcakes. Já sabemos. Os cupcakes. Beleza. São os cupcakes. Chazinho. Chazinho. A gente não precisa perder tempo com o chazinho. Chazinho é bom, mas... A pegada do jogo não é essa agora, não. Tem assuntos mais importantes para tratar agora. Vamos lá, Sayori. Dá um gás aí nessas meninas. Que elas são muito devagar. Elas estão se dando bem agora, né? A reunião está encerrada. Parece que sim. É bom se ver todas se dando bem. As pessoas gostaram de você. Não. Pois é, né? Esse é meu papel nesse jogo. Aguentar essas meninas doidas. Queria mesmo te agradecer. Estou muito feliz que você tenha se juntado. A verdade é que eu já sabia que você iria fazer isso. Tem outra coisa. Queria te agradecer por esse livro da Mônica. Quando começa com isso aí, amigão. Eu sei tudo que ela fez. Talvez seja porque sou a presidente agora. Mas eu sei de tudo. Sei o quanto você se esforçou para deixar todas felizes. Eu não me esforcei nem um pouco. Sei de todas as coisas terríveis que a Mônica fez para deixar todas tristes. Mas nada disso importa mais. Somos só nós agora. Ih, mano. Já vi até aquela salona lá. Que não tem nada. Não quero ir para lá de novo, não. Você fez de mim. Agora eu estou mais feliz do mundo inteiro. Não vejo a hora de passar todos os dias. Com você. Para tudo sempre. Para... Para... Se... Todo... Não. Ih, mano. Virou pixel. Está acontecendo. Não. Não é para fazer isso. Não vou deixar você feri-lo. Isso dói. Sinto muito. Estava errada. Não há felicidade aqui. Afinal de contas. Adeus Sayori. Adeus Leandro. Adeus Clube de Literatura. Foi para os quintos. E é isso aí. Esse é o final padrão do jogo. Can you hear me? Uh... Can you hear me? Uh... Can you hear me? Hi. It's me. Um... So... You know how I've been, like... Practicing piano and stuff? And... Not really any good at it yet. Like... Like... At all. But... I wrote you a song. And I was past the whole thing that I could show to you. Because I worked really, really, really hard on it. So... Yeah. Yeah. Every day, I imagine a future where I can be with you. In my hand, is a pen that will write up a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right away into his heart. But in this world of infinite choices, What will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Sensacional, né? Esse final é sensacional, cara. É aí que eles dão vida pra Mônica. Ela se torna mais do que uma personagem. No final bom, as fotos não são apagadas. Essa é a diferença. Eu posto na descrição do vídeo como se faz pra conseguir o final bom. Tchau. Tchau. Jillian Ashcraft Essa é a responsável pela voz da Mônica Fantástica Fantástica Está aí as quatro mini notas O sprite da Mônica só aparece no final Você só consegue ver ele claramente no final Obrigado especial Para a Mônica e para mim Você não vai agradecer, não Mas apanhei qualquer outra coisa Tim Salvato Dan Salvato Você é um gênio, cara Olha a cartinha Sim, a cartinha da Mônica Esse é meu adeus final para o clube de literatura Eu finalmente entendo O clube de literatura é realmente um lugar onde a felicidade não pode ser encontrada Até o fim Ele continuou a expor mentes inocentes a uma realidade terrível Uma realidade que nosso mundo não foi criado para compreender Não posso deixar nenhuma das minhas amigas passar pela mesma epifania infernal Pelo tempo que durou eu quero agradecer Por fazer todos os meus sonhos se realizarem Por ser um amigo para todos os membros do clube E acima de tudo Obrigada por ser parte do meu clube de literatura Com amor sem fim Mônica Então esse é o fim Vou falar que o arquivo de script está faltando corrompido Mas Você realmente tem que instalar o jogo Porque se você só tentar jogar de novo Não vai O jogo não funciona mais Então é realmente o fim do jogo Vou ficar por aqui Esse vídeo ficou enorme Preciso ver se eu vou postar ele de uma vez ou não Mas Quem tiver outras sugestões aí Quisar que eu faça outro final Aparece uma cartinha do próprio Dan Salvato O desenvolvedor do jogo no final bom Ele agradecendo as pessoas aí Se alguém tiver interesse em ver Deixa uma mensagem aí no vídeo Falou E é isso aí Até a próxima e um abraço E é isso aí